Durante a sessão extraordinária realizada virtualmente no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, os parlamentares aprovaram três projetos de autoria do Poder Executivo. Entre as matérias aprovadas está a PL nº 46-2020, que autoriza a desafetação e a alienação de terreno na região do Jardim Casqueiro. O objetivo, segundo a justificativa do projeto, é transformar a mencionada área que não atende ao interesse público em recursos financeiros. Os parlamentares também aprovaram, em segunda discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 45-2020, que institui o Programa de Parcelamento Especial em Cubatão, e o Projeto de Lei nº 47-2020, que altera as emendas impositivas parlamentares, referente à Lei Ordinária nº 4066, que abre crédito adicional suplementar para o exercício de 2020.